Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Jeff, isso aqui é o Barça DR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, segundo o jornal Mundo Desportivo, o Barcelona não desistiu do zagueiro canhoto em Igor Martínez e quer ele como substituto de Real Piquet. O que acontece? O Piquet tem um contrato até 2024, porém, há uma cláusula no contrato dele de que se ele não jogar 35% dos jogos disponíveis nesta temporada, o Barcelona poderá rescindir o contrato dele unilateralmente já no ano que vem, em 2023. E olha, ao que parece, o Barcelona vai fazer isso sim, já que o jogador não tem jogado tanto pelo Barcelona nessa temporada. Ao que tudo indica, o Barcelona pretende se livrar de Gerard Piquet e trazer o Nigue Martínez, jogador que, segundo o jornalista Gabriel Sanz, lá da Espanha, já tem um acerto verbal com o Barça. Tá tudo acertado. Só estão aguardando mesmo essa situação do Gerard Piquet, do Piquet sair para a chegada de Nigo Martínez. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês preferem que o Nigo Martínez venha e que o Gerard Piquet saia? Bom, o Barcelona hoje, na minha opinião, está muito bem servido de zagueiro. Eu suspeito até mesmo se a gente precisa trazer um novo zagueiro com a saída do Piquet. O que vocês acham? Tragam o Nigo Martínez ou somente livram a folha salarial com o Piquet e vamos atrás de outro jogador? E, galera, o ex-treinador do Barcelona, Roland Koeman, estava num evento lá na Fundação Cruyff, né? Junto com o Jorge Cruyff, o agora diretor de futebol do Barcelona. E lá ele foi questionado sobre algumas situações que envolvia tanto a seleção holandesa quanto o Barcelona. E uma delas foi o caso de Wijnaldum. Pra quem não se lembra, em 2021, o Wijnaldum estava ali sem contrato com o Liverpool e tinha tudo acertado com o Barcelona. De repente, do nada, surge o PSG e o Wijnaldum vai pra aquela equipe deixando o Barcelona pra trás. Muito foi questionado se o Wijnaldum não tinha sido conquistado pelos valores oferecidos pelo Paris Saint-Germain. Porém, o Ronald Koeman, durante esse evento na Fundação Cruyff, disse que não. Disse que a situação do Wijnaldum não foi financeira, mas sim por causa do presidente Juan Laporta. Sim, Koeman garantiu que o Wijnaldum iria para o Barcelona lá no verão de 2003. Mas que o presidente Juan Laporta foi um impensível, já que estava um clima muito tenso e tudo indicava que o treinador não iria continuar no Barcelona. E que o Wijnaldum queria jogar com Koeman e não queria estar ali junto com o presidente do Barcelona. Ou seja, o Wijnaldum, na briga, optou pelo Koeman e não queria trabalhar com o presidente Juan Laporta na época. Como ele não tinha a garantia de que Koeman ia ficar, ele optou pelo PSG. E aí, galera, vocês acreditam nisso? Ou vocês acham realmente que o Wijnaldum foi conquistado por valores financeiros? E galera, uma outra notícia que está rolando é que a Inter de Milão está de olho no Alexander Balder. Isso mesmo. O time de Milão está muito interessado na nossa joia da Lamazia, que agora está ali brigando entre os titulares do Barcelona. Podemos colocar até o Alex Balder como um 12º jogador, já que ele tem jogado a maioria dos jogos como titular. Porém, com a chegada do Marcos Alonso, essa posição se tornou uma das principais aonde o técnico-chave está fazendo o revezamento. Então, a expectativa é que durante essa temporada, ora jogue Alex Balder e ora jogue Marcos Alonso. Além de tudo, ainda temos ali o Jordi Alba que está correndo por fora. E essa é a esperança da Inter de Milão. A esperança da Inter de Milão é que eles consigam a aquisição ou pelo menos o empréstimo do jovem jogador. Já que o time do Barcelona está aí com três grandes laterais esquerdos que já está causando problemas internos no Barcelona com isso. Com a insatisfação do Jordi Alba. Então, a Inter de Milão tem esperança que toda essa situação permita uma facilitação na aquisição do Alex Balder. Lembrando que o jovem jogador tem contrato apenas até 2024 e uma multa recisória de 500 milhões de euros. E aí, galera, o que vocês acham? Acham que tem algum risco do Alex Balder sair do Barcelona? E pessoal, um dos melhores jogadores da história do Barcelona e até, na minha opinião, da história do futebol, Ronaldinho Gaúcho estava de rolê aleatório lá na Espanha, né? E foi entrevistado pela rede de televisão Eleven Sport TV. E nessa entrevista foi perguntado pra ele o que ele achava dessa nova fase do Barcelona com o técnico Xavi Hernani. Já que ele conhece bem o treinador Blaugrana. E respondeu assim o Ronaldinho Gaúcho. Abre aspas. Eles estão em um momento de transição de muitas mudanças. E muitas pessoas chegando no clube. Espero que tudo ocorra bem. Eles possuem um excelente treinador, jovens com muito talento, além de veteranos indiscutíveis. Acredito muito que o Barcelona vai voltar ao topo. Fecha aspas. É, galera, se o homem disse, tá falado. O Barça vai voltar ao topo, sim. Todos nós acreditamos. E, galera, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a apresentação do Dembélé pela seleção francesa. O Dembélé, ao se apresentar na seleção francesa, tem sido um dos jogadores mais assediados e mais comentados daquela seleção. Já que Clarim Benzema está machucado, Griezmann não tem sido titular no seu time. E o Mbappé tem dado muita dor de cabeça extra-campo. As atenções voltaram todas para Dembélé, que está tendo uma temporada incrível pelo Barcelona. E dentre muitas coisas que ele foi perguntado, o que me chama a atenção foi o que ele falou sobre o tempo ali de 2017 e 2021. Onde ele disse que, abre aspas, perdi 5 anos da minha vida. Abre aspas, tive muitas lesões. Então, tive que ir trabalhar. Muitas vezes me diziam, se você não trabalhar, você vai estagnar. Você precisa ficar mais forte para não se machucar. E eu não estava lidando muito bem com tudo isso. Então, aconteceu. Koeman chegou e já me ajudou bastante. Mas quando veio o Chave, as coisas ficaram melhor ainda. Então, tive o melhor foco. Não me machuquei. E estou tendo um início de temporada incrível. Mas estamos sempre com os dedos cruzados. Continuamos a trabalhar. Sinto-me bem no Barcelona. Tenho a confiança do clube. Tenho a confiança da equipe. E estou muito feliz. É bom porque passei por muitas coisas nos últimos 5 anos. Agora todo mundo fala do meu futebol. E está tudo muito melhor. Fecha aspas para o Dembélé. Sim, é notória a transformação do Dembélé. Dembélé é o jogador hoje mais focado. Além dos problemas de lesões, tinha também os problemas mesmo do próprio jogador. Ter foco, se concentrar em treinar. E estar em se apresentar da melhor forma possível. Mas, ao que tudo indica, Dembélé focou. E nós estamos vendo o efeito do Dembélé focado. Claro, ele ainda tem pecado em muitas coisas. Principalmente nas decisões finais. No último terço. Mas, nós podemos ver uma grande evolução em pouco tempo com o técnico-chave. Acredito que ainda nessa temporada, Dembélé vai crescer muito. Então, galera. É isso aí. Muito obrigado. Se vocês acompanharam a gente até aqui, peço encarecidamente. Se inscreva no canal, galera. Se inscreva. Curta, comente, compartilhe. E ajude a colocar o Barça BR News no topo. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho